Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, a saga Rei das Trevas, o King in Black, vai começar aqui no Brasil agora em agosto de 2021. Essa é a saga que é a culminância da fase do Donny Cates à frente da revista do Venom. Lembro quando o Donny Cates começou na revista do Venom, foi um auê, todo mundo elogiava muito. Quando a revista chegou aqui no Brasil e eu comecei a ler, a primeira vez que o Venom teve uma mensal no Brasil, e eu vou dizer que eu curti bastante, tá minha gente? O Venom do Donny Cates no seu início realmente era muito bom, ficou entre as minhas revistas mensais favoritas. Devo dizer que eu desanimei um pouco com a revista depois que chegou a Carnificina Absoluta, que foi, vamos colocar assim, a primeira saga dessa fase do Donny Cates à frente da revista. Bom, vem a revista e há uma minissérie que está acoplada à revista que é a Carnificina Absoluta. Bom, não curti tanta Carnificina Absoluta e a revista do Venom acabou ficando um pouco de lado. Fui acumulando os diversos números, os números foram passando, ficando acumulados aqui. Sendo que a partir do número 21, a revista entrou nesse novo modelo da Panini, com quatro edições americanas por volume brasileiro e se tornou bimestral. Agora, com a chegada do King in Black, falei, cara, a fase está acabando, vai chegar a saga aí. Vou pegar para ler isso aqui de uma vez e para ler a saga já antenado no que aconteceu. Até porque esse é o tipo de mega saga que eu mais curto. Aquilo que teve uma preparação grande ao longo das revistas. Vou pegar um exemplo. O Império Secreto do Nick Spencer foi assim. A Guerra dos Reinos do Thor foi assim. As Guerras Secretas do Jonathan Hickman foram assim. Você vê aquilo sendo construído na mensal aos poucos e aí tem o grande evento. Então, agora peguei para ler o Venom. Li os números 18, que era o último que eu tinha lido, era 17. 19, 20, 21, 22, e 23. Depois disso aqui já vai desembocar no Rei das Trevas. Durante a saga Rei das Trevas, a revista do Venom volta a ser mensal. E nela vão sair Tainz da saga. Bom, vamos lá. Vamos comentar então agora o conteúdo. Todas essas histórias aqui são pós-carnificina absoluta. Tenho que dar aí um spoiler sobre carnificina absoluta para poder comentar isso aqui, senão realmente fico vendido. Eu não consigo falar das histórias. Em carnificina absoluta, o Ed Brock teve que fazer uma escolha. Entre salvar o próprio filho, e ao salvar o próprio filho despertaria o Nu, que é esse Deus das Trevas, com potencial de destruir o mundo, que salva o universo. Ou seja, se ele salva o filho, o Nu acorda. E se ele... Bom, o filho é condenado, ele perde o filho, e aí o Nu fica dormindo. Vamos colocar dessa maneira. Então ele teve que fazer uma escolha entre o filho e o mundo. A escolha é a mais dramática para qualquer pai. Ele teve que escolher entre o filho e o mundo, e ele escolhe o filho. Ele faz essa opção. Esse filho que ele descobriu que tem nessa fase agora do Donny Cates. Então o que acontece é que Nu está vindo. O Deus de Simbionte despertou, e isso é um evento terrível para a Terra. Bom, nessas revistas aqui, nessas revistas de 18 ao 23, temos dois arcos, basicamente. O primeiro deles é a Ilha Venom, que está até aqui, é a Ilha Venom. E o segundo arco é esse Venom do futuro, vamos chamar dessa maneira. É esse arco chamado Venom do futuro. São só dois arcos que desempenham duas funções, basicamente. A primeira das funções é ganhar tempo, ou fazer o tempo passar. Deixa eu explicar isso para vocês. Vou mostrando um pouco os desenhos para vocês aqui. No caso dessa edição aqui, os desenhos são do Mark Bagley. Como assim fazer o tempo passar? Para mostrar o que acontece com o Venom, entre o fim de Carnificina Absoluta e o começo de Rei das Trevas. O Cates usa uma estratégia fácil, ele usa uma solução fácil para isso. Que solução é essa? Ele isola o Venom no universo Marvel. Primeiro ele coloca o Venom numa ilha. Que ilha é essa? É aquela ilha que ele teve aquele confronto onde o Homem-Aranha forjou a sua própria morte. O Homem-Aranha fingiu a sua própria morte. E isso quando o Venom lá no começo ainda, ele tinha todo aquele ódio pelo Homem-Aranha. Ele fica nessa ilha vivendo lá, vivendo numa certa paz interior por ter matado o Homem-Aranha. Ele volta a essa ilha para quê? Porque ele está dividido entre o seu simbionte e o Carnificina. Então ele tem que se purificar do Carnificina. Esse é o primeiro arco. Esse é o ilha Venom. Já o segundo arco, que é esse aqui, que é esse que eu chamei de Venom do futuro. Deixa eu pegar o número 21, que aí é o começo do arco. Esse arco aqui contém a conclusão do ilha Venom. Aí tem o... Aqui a conclusão do ilha Venom, deixa eu mostrar para vocês. Está no número 21. E vamos ter aí o começo do Venom do futuro. Deixa eu pegar para vocês e mostrar. Não, na verdade, é. Não, aqui não tem bem o começo do Venom do futuro. É só a conclusão do ilha Venom nesse número 21. Deixa eu mostrar para vocês. Número 22, que nós vamos ter o começo do Venom do futuro. Essa edição aqui. Deixa eu mostrar para vocês. E aqui, nesse segundo arco, o que o Cates vai fazer? O Cates vai fazer algo bem simples. Ele vai isolar ainda mais o Venom do universo Marvel, colocando o Venom numa realidade alternativa. É isso que ele vai fazer. Tem a conversa do Venom com os Vingadores, avisando que o Null está vindo, explicando a opção que ele fez. E aí o Venom vai ter que enfrentar, inicialmente, um vilão que o odeia, que diz que ele é responsável por todo o mal da sua vida. Deixa eu mostrar um pouco para vocês. Está aí o Venom do futuro. E depois ele vai para uma realidade alternativa, uma realidade toda dominada pelos simbiontes. Uma realidade onde os simbiontes tomaram o mundo, e vamos dizer assim, um mundo sem o Ed Brock. Os desenhos são do Juan Gedeon. Está aqui para vocês verem. Então, é isso. O Cates isola o Venom do universo Marvel para fazer o tempo passar. E o retorno do Venom já vai se dar nesse contexto do confronto com o Null. Essas histórias funcionam dentro do seu objetivo, sendo que o primeiro arco, a Ilha Venom, é melhor do que o segundo. O segundo objetivo desses dois arcos é mostrar um pouco o papel do filho do Venom. Deixa eu mostrar para vocês aqui. o filho do Ed Brock e mostrar o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode ser peça fundamental para lidar com o Null, para lidar com os simbiontes. Enfim, esse é o segundo objetivo. O primeiro é fazer-se passar o tempo e o segundo é dar certo destaque para o filho do Ed Brock. Enfim, são histórias onde o Cates não dá o seu máximo nessas histórias. Até porque os objetivos são muito simples. Os olhos dele já estão no Rei das Trevas, contando essa história. Inclusive, o Rei das Trevas podia ter emendado em Carnificina Absoluta. Podia ter emendado. Essas histórias aqui não são fundamentais para a construção do que vai vir depois. Aí que a gente tem que pensar, inclusive enquanto eu fazia o roteiro, eu pensava nisso, que uma coisa é o tempo da história. Outra gente já pensou, cara, aconteceu isso, o Venom escolheu entre o filho e o mundo, escolheu o filho, e aí chega esse Deus das Trevas no mundo. Só que, bom, vai emendar duas minisséries assim, uma coisa é o tempo da história. Talvez criativamente, essas duas histórias aqui não tivessem tanta importância para a construção do que o Cates, mas outra coisa é o tempo do editorial. Ah, não, se constrói um pouco mais aí para a gente lançar isso em tal época, fazer como mega saga. Então, o tempo do editorial e o tempo das histórias, o tempo que a criatividade, da criatividade, vamos colocar assim, O tempo da narrativa, são tempos distintos, e na verdade, a revista que a gente chega em mão, que chega em mão de a gente, normalmente é uma conciliação tensa entre esses dois tempos, o tempo do editorial e o tempo da história que o escritor, o Rodrigo já está escrevendo. Enfim, minha gente, é isso assim. Homem-Aranha, simbionte, é uma outra história que está aqui. Deixa eu mostrar para vocês. É uma série, vamos falar assim, escrita pelo Peter David, é uma série escrita pelo Peter David, na qual nós vemos o Peter Parker na época que ele ainda usava o uniforme alienígena, que depois viria a ser o Venom. Uma história escrita pelo Peter David, desenhada pelo Greg Land, que, vamos ver, é uma alteração na realidade, envolve o Doutor Estranho, e é uma história genérica, que tem seus bons momentos, como a dúvida do Peter se ele deveria restaurar a realidade ou não, se ele deveria contribuir para restaurar a realidade ou não. Mas, assim, é genérica, né? Mas eu vou dizer que gostei até mais do que boa parte do que eu vi nesses dois arcos do Venom e do Donny Cates. Tem seus bons momentos, assim, né? Mas, assim, que venha o Rei das Trevas. Eu estou, por mais que eu tenha perdido um pouco a minha empolgação com o Venom e do Donny Cates, acho que o Rei das Trevas pode ser legal, sabia? Eu não curti tanto Carnificina Absoluta, mas o Cates, ele é competente, o começo do Venom dele estava muito bom, e Rei das Trevas pode ser a história que ele queria contar desde o início, né? Então, vamos ver aí. Bom, começando a série, eu vou, com certeza, fazer minhas primeiras impressões, vou comentar aqui com vocês, e aí, digo do detalhe como é que vai ser publicada, mas a ideia aqui era, pelo menos, me atualizar para poder ler a série tendo a mensal do Venom em dia. É isso, minha gente. Bom, tudo que você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Tem o link da Amazon na descrição, caso você vá fazer alguma compra nessa loja usando esse link, isso ajuda demais o canal. Tem o link da Panini também, é a mesma coisa, né? Já baixos feitos, valeu por ter assistido, um abração, e até o próximo vídeo.